O Senado brasileiro acabou de aprovar uma das maiores maldades contra o povo que alguém poderia fazer. E era inimaginável, há algum tempo atrás, que isso pudesse acontecer. O Senado aprova, agora repetindo a Câmara Federal, o congelamento por 20 anos das verbas de saúde, de educação, do salário mínimo e da segurança pública. É difícil imaginar que alguém possa ter uma ideia tão ruim para o país como essa. E chamam da PEC do teto dos gastos. Que teto dos gastos é esse? Saúde pública, educação pública, segurança e salário mínimo é gasto? Que eu saiba é investimento. Gasto. Colocar pessoas nas universidades, especialmente os filhos dos mais pobres, negros, que nunca haviam neste país entrado na universidade. É considerado gasto pela imensa maioria da Câmara Federal, do Senado e do governo golpista do Temer? Consideram que jovens, crianças, frequentarem escola é gasto? Consideram que é gasto o recurso que vai para o centro de saúde, para os hospitais públicos e para o sistema único de saúde no Brasil? Gasto ou investimento em pessoas? Congelar por 20 anos o salário mínimo e dizer que isso é teto dos gastos? A pessoa ter um salário mínimo para viver não é considerado também investimento para a economia do país? É impressionante como alguém pode pensar numa medida tão prejudicial ao povo brasileiro como essa. Primeiro, porque avacalha a vida dos pobres, dos trabalhadores, do povo brasileiro. Retira deles a condição de estudar e a condição de acesso à saúde. E, portanto, colocará o Brasil num retrocesso anterior a 1988. Permitindo que estudem apenas aqueles que podem investir na educação privada. e fazê-lo com o ensino cada vez mais caro, porque é óbvio que as matrículas e as mensalidades irão também aumentar de preço, porque a procura será maior. E, com isso, a chamada classe média também sairá perdendo, porque terá que, de uma forma ou de outra, colocar os recursos, que já são poucos, nas escolas privadas, porque as escolas públicas estarão cada vez piores. E, quando existirem, porque daqui a 20 anos, com certeza, não teremos vaga sequer para o ensino fundamental. O que dizer do ensino médio e do ensino universitário? Também ficarão mais caros os planos de saúde, porque não haverá mais sistema único de saúde, com recursos 20 anos congelados. Ou alguém duvida disso? Se o recurso já é pouco para a saúde, se nós já estamos reclamando que os estados, municípios e a União não estão conseguindo sustentar os hospitais públicos, os centros de saúde, imagina daqui a 20 anos, se nós teremos SUS. O Brasil está voltando a ser apenas de um terço que terá no país emprego e condições de arcar com saúde, educação, segurança e salário. Só um terço. Dois terços voltarão ao estado da miséria, que nós custamos a retirar o Brasil do mapa da fome. Agora o governo acena que o mapa da fome será o mapa da maioria do povo brasileiro novamente. Impressionante como podem aprovar uma medida dessa na Câmara e no Congresso Nacional. Mais do que isso, já apontam outras medidas para aprofundar este problema que eu aqui aponto, que é agora o que eles chamam de reforma da Previdência. Mentira. É a privatização do sistema de Previdência no Brasil. Então, se daqui a 20 anos nós não teremos educação pública, saúde pública, também não teremos Previdência pública, aposentadoria pública. Só se aposentarão os que tiverem condições de pagar plano privado de Previdência. Basta fazer a conta. Quem começar agora com 22 anos, só conseguirá aposentar com 72. Ele terá que contribuir com 59 anos para ter aposentadoria integral com essa medida que o governo Temer remeteu ao Congresso Nacional e que virou a tábua de salvação das elites conservadoras desse Brasil. E tudo isso à luz de uma ampla corrupção que o Brasil assiste e que os denunciados, na defensiva, aprovam tudo de ruim contra o povo para ver se aliviam as suas penalidades que virão, fazendo malefício ao povo brasileiro através dessas emendas constitucionais. e já preparam outras. A terceirização absurda de tudo no Brasil, e não mais a existência de concursos públicos e de concursados, e não mais a existência de trabalhadores que trabalham diretamente para uma empresa, mas todos terceirizados. Para seguir o exemplo que está acontecendo em várias empresas terceirizadas, que vão à falência e não pagam sequer o salário daqueles que são terceirizados, como aqui na Assembleia Legislativa já tem uma empresa querendo fazer isso agora, e outras já fizeram no passado. Este é o quadro que estão criando no Brasil, meu povo. Este é o quadro do golpe que foi dado no Brasil e que nós avisamos é um golpe contra o povo. A frente disso, em especial um partido político, que é o PSDB, virou um partido de direita, agrega o resto dos partidos, perdeu as eleições com este programa, e agora quer impor este programa à força de um golpe. Este partido e essas forças conservadoras já preparam um golpe para o ano que vem, porque este governo que aí está não ficará na calamidade da corrupção, com uma camarilha toda denunciada, não tem a menor condição de sustentação, e hoje até o líder do DEM, do democrata, o Caiado, pediu que o Temer renunciasse, até ele. Claro que ele pediu para renunciar, e deve ter sido feito a pedido do senador S. Neves, porque o PSDB já está louco para colocar alguém deles, puro sangue das elites, para continuar esmagando o povo brasileiro, vender a Petrobras e liquidar o país. Liquidar mesmo, a preço de banana, porque estamos virando uma republiqueta de banana. Com o Supremo Tribunal Federal, acovardado, como disse o Lula, covardes, porque veio o desmanche do país, e cláusula pétrea são simplesmente votadas num Congresso que não tem moral, nem pessoal e nem moral política, para desmanchar a Constituição, que foi feita, a duras penas, através de um Congresso constituinte, constituinte, e não um Congresso constituído, na maioria de corruptos, que agora, passam a faca na Constituição, e vão retirando exatamente aquilo que ela colocou, em favor dos trabalhadores do povo brasileiro. E o STF lá, acovardado, a presidenta Carmen Lúcia, que é mineira, não faz nada, vê o desmanche, não diz nada, só diz amém, se juntou Gilmar Mendes e outro, que não são juízes, são políticos que estão lá dentro, endossando o golpe. Por que que deixaram tirar uma pessoa honesta, que nada tinha contra ela na presidência, e agora se calam? Covardes. Covardes, presidente. Covardes contra o povo, contra os mais fracos, porque o Paulo Skaff, que tantos patos colocou na Avenida Paulista, ganhou seis milhões de propina para a sua campanha, está denunciado pela Odebrecht, os patos do Skaff, os patos da Fiesp, os patos, presidente, éramos nós, os patos eram o povo brasileiro, cheio de patinhos. Alguns patinhos batendo panela da sacada das suas residências mais de luxo, na Avenida Paulista, na Zona Sul de Belo Horizonte, agora preocupados com a aposentadoria, os que estão no serviço público, e às vezes de camada superior do extrato do serviço público, agora preocupados com a aposentadoria. Agora. Mas foram bater panela, para tirar a presidente honesta. E agora? O que farão com essas panelas? A panela do povo está esvaziando. A panela do povo está sem comida. O desemprego só está aumentando. As coisas só estão piorando, não é verdade. O Brasil vai de mal a pior. O Brasil piora a olhos vistos. Dia a dia, o país desmancha. E os senadores votando a retirada de direito dos trabalhadores do povo brasileiro. Os três daqui. Eu já esperava que fizesse um, que fizessem isso. Um senador Aécio Neves, todo mundo já conhece, o mais delatado, que vive de sorrisos com o Moro, de namorico. Namora o Moro, para poder não ser punido. Mas ferra o povo. Foi sempre isso que a Aécio Neves soube fazer. O choque de gestão. Corta do servidor público. Tira o dinheiro da aposentadoria. Sempre assim. Sempre julgando contra o povo e tramando golpes. Perdeu eleições três vezes. Perdeu para o presidente da República, governador do Estado, e agora perdeu para a Prefeitura de Belo Horizonte. Quer dar o golpe nos três. Devia pedir música para o Fantástico e sumir antes de ser preso, que é o lugar que cabe ao senador Aécio Neves. O outro é um capacho dele, o Anastasia. Até gente boa, pessoa boa, mas o capacho faz o que a Aécio manda e vai lá votar contra o povo. Votou contra o povo na PEC 55, porque já tinha desmanchado a educação em Minas. Nossa Senhora, o que fez com a educação? Então, o senador Anastasia também não esperava, mas hoje de manhã se apressaram em retirar direitos dos trabalhadores e do povo. E agora, amanhã, farão a mesma coisa na Câmara Federal com a aposentadoria de vocês e o povo mineiro, o povo brasileiro. Amanhã, na Comissão de Constituição e Justiça, o circo está armado, cheio de corruptos, para dizer para a Rede Globo e para as elites que eles vão cortar na carne os direitos dos trabalhadores do povo brasileiro. Vão dizer amanhã isso na Constituição, na Comissão de Constituição e Justiça. Com todas as letras. azar da aposentadoria dos trabalhadores e do povo. Eles não precisam dessa aposentadoria. Então, que se dane a aposentadoria dos outros. Amanhã farão isso novamente. Como cortaram hoje a verba da educação e da saúde. E eu quero vir aqui, deputado, agora falar de saúde pública, a defender a saúde pública, depois que os partidos deles terminaram com a saúde pública no Brasil. Presidente, o outro é o Perrella, não podia esquecer. Perrella também não esperava que pudesse reagir a isso. Mas três senadores, para fazer o absurdo que fizeram, o povo mineiro está mal de Senado. E está mal de deputado também, que a grande maioria dos deputados feirais votou nisso aí, retirando o direito dos trabalhadores e do povo. Presidente, eles se enganam que já são vitoriosos com essa estratégia de retirar direitos e de amaldiçoar o povo brasileiro e cortar do povo brasileiro a sua capacidade de crescer e desenvolver o país. Porque quanto menos se investe, mais recessão se tem, presidente, menos emprego. O país só piora, desmancha. Este governo golpista, que é o governo que o PSDB sonhava em ter e teve através do golpe, é o governo do desmanche. E querem fazer esse desmanche mais rápido. Ano que vem vão tirar o Temer e vão colocar um que seja mais a cara das elites brasileiras. E não se assuste se prorrogar a eleição mais dois anos para desmanchar completamente o Brasil. Porque, através de eleições diretas, eles não ganham. O Brasil só tem uma solução. Convocar eleições diretas com a renúncia desse presidente Temer e convocar eleições constituídas para fazer uma reforma das instituições que estão podres. Está podre o parlamento, está podre o judiciário, está podre o Ministério Público. Só uma constituinte legitimamente eleita pode fazer as mudanças que o Brasil precisa para seguirmos o caminho da democracia. O resto é a barbárie, é o fascismo, que é a única hipótese que tem longe da democracia. Presidente, a minha fala hoje é de desabafo, porque o povo brasileiro perdeu no dia de hoje com o Senado uma das coisas mais caras que nós conquistamos na Constituição de 88, que era a educação pública e a saúde pública. Infelizmente, o voto dos senadores mineiros foi favorável a isso. Sr. Presidente,